Batendo palminha Tá lindo demais Formiga Silva Tá, tá pra lá de braga Tá, tá pra lá de braga Quero ver rebolar Me deve ver, me deve sonhar Me deve fazer o amor balançar Me deve ver, me deve sonhar Me deve fazer o amor balançar Em cada lugar desse mundo Existe o amor verdadeiro Me deve, me deve Me deve, me deve, me deve Me deve, me deve ser